Então, assim, vai ser salvado na esquerda, ok. Então, voltando a falar, tirar essa marquinha ali, que tá o óculos. Que tem... Tá tendo muita protesta na cidade, só que a cidade tá cheia. O pessoal tá curtindo, obviamente. A galera... Né? Olha o fazão que ele tem de bela aqui. As meninas, as famílias, as crianças, não vou filmar tudo isso. Ah, pessoal. Tá tendo muita protesta na cidade. 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 E eu disse... E eu disse... E eu disse...